O que é isso? Pessoal, na tradução de tempos ilustrados aqui, essa tradução é uma bosta, velho, sério, é um lixo, maior lixo. Bom, pessoal, seja mindflip, dai, arrancante aí, minha jovem, vai. Brincando, gente, brincando. Vamos lá, galera, para uma grande partida, uma grande partida hoje, pessoal. Vamos lá, gente, vamos para uma partida online aqui. Mais uma partida épicamente épica, galera, para todos os pais. E vamos, que vamos, pessoal. Vamos jogar online e vamos derrotar esses alunos. Nossa, eu estou com vantagem, galera. Estou com vantagem. Vai, 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 vai. Bom, bom, eu estou com vantagem, ele está começando. Sem problema, galera, sem problema. E aí, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. É, eu ainda acho que tá pronto É, eu ainda acho que tá pronto 2,5, 3,5 3,5, 5,5 Tá Nós vamos colocar aqui E agora nós vamos atacar Com um ataque borrão Esse ataque Parece que o Snife caiu Tipo assim ele Morrou-se, mas vamos pro ataque Borrou-se Tó-se Ela faz uma prova Chega Tá Tô 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 Flecha Tô 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 Tchau! Tá se preparando ali gente, eu tomo boche. Sérgio o meu ventre. Tchau! Tá! Seu salário! Tchau! Tchau! Sérgio é novo! Sérgio na amovada! Tchau! Fihom na amovada! O que é isso? O que é isso? 10 mil Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tô sentindo que quando ele começar Manda uma paulada mais rápido que os esquemas Ou a Ultra Ball Ou seja, ele vai trazer mais um Pokémon aí pra evoluir Trouxe um vídeo de dois esquemas Um sinal Coloca aqui Conta a dor de três, não sei se Não faço isso, não sei se Dá de bom Passa O que eu faço? O que eu faço? O maior monte de bosta que eu tenho aqui Pra que eu quero isso? Está fedendo Sério? O que eu faço? Vai lá o Eu não tenho nada para mim... Nalessão é uma caça de energia de bombas Eu acredito que não tenho nada para mim... Boa! Minha sorte é que eu não estamos com cartas de energia Eu não me agradeço as급ivas Não tenho nada assim... Eu espero que vocês possam nem ajudar a проблема Eu acho que vocês não levantam asgoas... ...e não não deixam os montes... ...e não tenta do outro... não não no serio mano no serio mesmo porque aqui tão querendo fazer comigo velho tão acabando comigo assim vou fazer ela mas pelo menos a revolução dela eu não sei e como isso aqui vai paca eu eu E aí E aí E aí E aí Eu vou tentar Eu vou tentar Ah, entendi Ele tirou o canto do Zulbat E colocou nele, velho Aí vai pro Nara, ele tá com a sofre Cargueta Vai para cima Começa Não, me ajuda Vai pro Nara Você vai mais Aqui, eu vou subir Nara cabeça Vou fazer Um Wink Aqui Aqui Vou dar Aqui Vou dar aqui que posso usar agora Até agora eu não tenho nada, completamente nada, vou ter um protagonista. Quarenta dano, velho. Bom, eu espero que venha um Pokémon bom, porque, no sério... Eu mando dano, velho. Que lixo, mano! Que lixo, ele dá um ataque para a cabeça no nosso... É o filme do Furfetch. Que lixo, ele faz... Que lixo, ele faz... Que ele veio lutar a favor. E o filme da Chão de um Mar... E o filme da Chão de um Mar... Cara, se deu uma luta que tá chata é essa? Que saiba com a estratégia desse idiota aí, mano. O jjmon, olha só o nome dele O que é um jjmon? Beleza, beleza Essa vantagem que a gente faz é que agora não tem nada para fazer Quer ver ele tomar o dano agora? Ah mano, acho que ele não vai fazer isso não Seria muito além dessa pessoa para nos proteger tanto possível Não! Olha só mano Que eu faço tudo Não é? Não é? Não é? Vamos! Olha só! Espera aí Deixa ele que sai direitinho O que é que eu falo? O que eu faço? E aí Vocês não tem energia Isso, isso Calma, calma, eu tô gostando Eu tô gostando da parada E a gente vai atacar Um dinâmico Ah não, não acredito Vamos lá, a gente conseguiu virar esse jogo Estamos na frente Opa Agora sim Agora eu preciso de a gente quebra aqui Opa, ele pregunto Projeta, gente E dança o porte E aí, e aí O que você vai fazer? Nossa, que Deus, que Deus Nossa, que Deus Nossa... Caraca, você derrota meu pé, não é? AAAAAAAA AAAAAAAA Você acrediteu? Não, não, não. Não, não, não. Vamos agora mandar um inimigo ali, agora. Isso... Nossa, não tô jogando bem. Calma, calma. E agora vamos atacar com o Mega Shit. AAAAAA AAAAAA É essa paradinha. O que você fez essa paradinha? Ah, não, 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 não. Ele precisa de um Torel, o que você tem duas energias de... de Dark pra usar o ataque máximo. Vai conseguir aguardar. Já era, fez loutos, não é? Já era, já era, já era, já era, já era. Dá um mega chute nesse... Se não consegue tomar mais 10, agora ele vai... Tomando mais 10 de... Ah, não, tem um lenço, não é, como são os quais? E a gente... Beleza de Creuza, nós ganhamos 25 WET. Vamos lá, pessoal, vou dar um corte aqui, vou tentar juntar dinheiro pra comprar um Buncher, pra abrir pra vocês, e daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, acabamos de voltar aqui, pessoal, nossa, depois de duas longas horas pra mim juntar essas 200 moedinhas, porque eu estava com o azado Charamanarachai. Mas eu vou mostrar pra vocês agora, primeiramente, como é aonde eu cheguei, mano. Eu ganhei essas duas cartinhas aqui, que é o Mediate Medchant, né? E acabei de perder uma super batalha pra dois Mewtwo X, que é um cabelo, velho. Mas sem mais nelongas, olha só como eu falei, porque... Vamos tentar aqui, vamos tentar não, vamos comprar um Buster, galera, pra mostrar a vocês como que vai ser aqui. Porque eu vou comprar um do Mewtwo, porque eu queria muito o Mewtwo, eu queria de verdade, eu queria muito o Mewtwo, eu queria de verdade, eu queria muito o Mewtwo, eu queria de verdade. Tá bom, não vou mais tratar a vocês. Vamos lá agora, vamos abrir o nosso pacotinho. E vamos torcer... Cruzei os dedos, cruzei os dedos. Cruzei os dedos, cruzei os dedos. Que merda, vei. E agora é a hora de refletir os dedos, né, minha ja... Ah, lixo, vi. Que merda velho. Calma, контрinamos. Pô, cara Não gostei não, gente Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De verdade, se você gostou, já sabe Deixa seu like, nós temos meta de 20 likes em cada vídeo, gente Tem mais, galerinha Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito É o primeiro vídeo que você está sem rar Se não estão assistindo Então, fica conosco aí Acompanha nossos vídeos Nós temos mais de 280 vídeos E nós já somos mais que 2 mil inscritos, gente Desde já, muito obrigado, pessoal Um beijo para todo mundo E falou, valeu e fui!